Onde que é o posto aí? Olha, Julio, não tem posto aqui, Julio Não tem posto aí Sabe o que é o posto? Daqui a pouco não sai da pista de novo e não achou o posto aqui, caralho Viu? Acho que é pra lá, ó Pega esquerda aí Viu? 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 Posto de combustível, onde tem aqui? Posto? É Viu? Não, mas tem algum shell? Bandeira com bandeira? Viu? 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 Falou que era BR? Viu? 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 Tá bom, obrigada. Aleluia, 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 aleluia. Tiozinho trollou nós lá, cara. Há um posto lá embaixo, lá, os cantões vão embora. Há um posto lá embaixo, lá, os cantões vão embora. Vai boneco doido, vem boneco doido, vem pro povo, vem se balançar. Boneco doido, vai boneco doido, faz um movimento que a galera vai te acompanhar. E você dança, canta, pode se soltar, mexa seu corpo, deixe balançar. Balança os seus braços, jogue para o ar, bata na palma, você vai gostar. Boneco doido, vai boneco doido, vem boneco doido, vem pro povo, vem se balançar. Boneco doido, vai boneco doido, faz um movimento que a galera vai te acompanhar. Boneco doido, vai boneco doido, vem boneco doido, vem pro povo, vem se balançar. Boneco doido, vai boneco doido, faz um movimento que a galera vai te acompanhar.